Não se sabe ao certo quem foram os primeiros povos a habitar esta terra, mas há algo que ninguém pode negar. Mondin de Basto deixa-nos sem respiração, com tão belas paisagens. Sabe-se que no século II a.C. as tropas romanas sob o comando do cónsul Décio Júnior Bruto invadiram e conquistaram todas estas terras. A romanização deixou rasto por estes lados. Foi durante esta altura que se exploraram minérios e que começou a ser ensinada a arte de trabalhar a telha e o tijolo. As fisgas de Ermelo são um dos lugares mais emblemáticos do Parque Natural do Alvão. São uma das maiores quedas de água da Europa, com um desnível de cerca de 400 metros e recebem, todos os anos, milhares de visitantes. Assim é Mondin de Basto, terra mágica e cativante.